Olá gatinhos e gatinhas, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai gravar um vídeo de vovó E hoje estou junto com meu papai tubi que ele vai me proteger da vovó Eu vou nada, eu vou recorrer dela Gente, pessoal Você está louca? E aí pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal da Maranhosa do seu YouTube Pessoal, nós vamos jogar esse joguinho aqui É que eu não lembro o nome, eu acho que se chama vovó, não sei o que lá Vovó alguma coisa, está aí na descrição, vocês vão ver o nome do jogo Pessoal, olha gente, a cabeça é grande, um corpo pequeno Olha só Ai que lindo Olha a minha cabeça Parece um funko, vamos pegar um táxi, vem pegar um táxi Vamos, vamos, vamos desse aqui Vamos, vamos lá A gente está no mesmo táxi, não tem problema não Você anda do outro lado do outro Estamos juntos O importante é que estamos juntos, vamos lá esperar a nossa vez Se conseguiu muito Vamos lá Já deixa nesse tempinho o seu like, like tudo Sim, inscreva no canal Caso você não seja inscrito Porque a metade das pessoas que venham nesses vídeos não são inscritos Então bora, tá carregando a história Vamos lá, vamos ver o que vai acontecer Pessoal, é a primeira vez que eu jogo esse jogo Eu também Então eu preferi nem ver o vídeo da Julinha Porque eu sabia que eu ia pegar spoiler E eu queria jogar esse jogo depois com vocês Vamos ver aqui sobre o que acontece E agora chegamos aqui na casa da minha avó E agora chegamos aqui na casa da minha avó E aí guys, eu estou muito grato de vocês poderem tomar conta Arrumar a casa da minha avó Ela falou que é um prazer conhecer todos vocês Mas com essa cara de burrada, meu Deus do céu Não vou te falar de burrada não Ai, pode Ai, eu tenho que terminar de cozinhar algumas coisas Mas sintam-se livres para... A casa é sua, basicamente, ela falou Vamos lá fazer bagunça na casa da vovó então Ok, pessoal Gente, eu achei esse joguinho aqui Eu achei legal, entendeu Então... Tá falando pra gente andar para a porta Vamos ver Vamos lá entrar na casa Então fazer uma bagunça nessa casa da vovó E eu não vou fazer bagunça, pessoal Opa, que lindo Então, Soul Guys, o que vocês acham? Nossa, que maravilha Parece maravilhoso A Ju falou Oi Por que que tem essa portinha para o trancado? Não sei Não fica mexendo na porta dos outros, meu Deus Ele falou que a gente pode ficar livre Para olhar em volta aqui E pesquisar o que tem aqui pelo local E não dá para subir por aqui Tem essa porta aqui, ó Vai A mina entrou nessa porta aqui, vem cá Tem uma camisa, tem calças, tem uma máquina de lavar roupa Tem aqui também Vai Armários no banheiro No banheiro não Olha, o que você encontrou, Sofia? O que você encontrou? Eu encontrei Um baú O que é isso? O que? Um baú Mas tem que achar chave para abrir Não tenho certeza Seria esse um presente? Aqui Mas eu preciso deixar chave para abrir Eu não sei Será que tem alguma coisa nela? Por que um presente estaria dentro do baú? Não sei Porque eu não sei Tem que olhar em todos os lugares aqui na torradeira Uou Tudo ok? Tudo ok Tudo ok Vamos ver se tem mais alguma coisa por aqui A vovó está aqui Tá, a vovó está cozinhando E por aqui não tem nada ainda Tem livros, livros e caixa de sol Eu estou aqui do seu lado Ah tá, você estava aqui atrás Tem alguma coisa, ó Parece delicioso A mina falou não sei o que Não sei o que Eu perdi o que ela estava falando Aqui dentro não tem nada na lavanderia também Eu achei que teria alguma coisa Mas não tem A vovó está cozinhando ainda A vovó ainda está cozinhando Eita, sentamos na mesa Ah Você sentou? Sim Todo mundo sentado ali Agora para comer aparentemente Eu estou sentado em outro lugar Parece, não tem problema Parece incrível Ela falou Hum, eu sei É muito gostoso Hum, eu já comi Minha barriguinha está cheia Hum, que barriguinha que é cheia Só cabeçuda Que cabeçã É, você também cabeçuda Ah, caraca maluco Oxê, vovó está Thank you Obrigado por todos Estou grata que todos vocês se divertiram Ai, falando Eu não me sinto muito bem Meu Deus Começou a passar mal Sofia Ai, gotcha Meu Deus Você está bem? Ele perguntou Ah, querida Você tem alergia a alguma coisa? Ah Eu tenho alergia Ah, meu Deus do céu O que? Você tem alergia a nozes, eu acho Não E você comeu nozes Ai Sim Na minha bolsa O remédio Ah, meu Deus Vamos encontrar a bolsa Você tem que encontrar a bolsa da Sofia Para ela não morrer Meu Deus Vamos lá Onde está a bolsa? Onde está a bolsa? Meu Deus Aqui ó Achei, achei a bolsa Achei, achei a bolsa Muito obrigado por encontrar minha bolsa Toma Sofia Meu Deus Obrigado Toma Sem problema Papai Tube sempre salvando a Sofia Pessoal Obrigada Vou tirar um beijo Sem problemas Você quer alguma coisa? Ai meu Deus Eu me sinto como a primeira vez que eu Não Não Dá tempo de ler tudo Meu Deus Pessoal, eu comi Não Pessoal Ela vai comprar algumas coisas, beleza Tá, vamos ficar em casa Falei ok, tudo bem Tudo bem Olha o gatinho Olha o gatinho Vamos arrumar aqui a lavandeirinha Tem que arrumar tudo Guardar tudo os itens Não tem como Não tem como ainda Não liberou ainda Dá para a gente comer sabia? Pega um aí para você pegar Não, não, não vou deixar Temos um minuto para arrumar tudo Limpe tudo O lixo, as decorações Clicando neles Tem que limpar tudo Clicar duas vezes em tudo que você conseguir Que aí você vai tirando Beleza Acho que foi tudo Não, aqui ó o negócio de cima Tem alguma coisa na cozinha ainda? Aqui ó Tem que clicar em tudo Para poder limpar essas decorações Acho que não tem mais nada Tem mais alguma coisa? Calma aí Isso aqui ó Aí eu tirei Aí boa menina Maravilha, maravilha Conseguiu Tirei a decoração Bom trabalho galera Obrigado por ter dado a vovó A vovó vai ficar muito feliz Quando ela voltar Vamos esperar E assistir um pouco de TV Enquanto a vovó vem Vamos Vem Sofia Senta do meu lado aqui Vem, senta do meu lado Vem ainda Vem Eu assisti TV lisão Ela assistiu TV lisão Que maravilha Que legal Os crianças Cabeçudinhas Mostra de frente Sofia Olha só Cabeçudos Cabeçudinhas Parece um milho Porque Sofia tem que ficar sempre separada de mim O que vai passar na TV? É uma menininha Oi Parece a Dora Aventureira Não parece? Parece Meu Deus Olha o gatinho aí no fundo Chegou alguém Beleza Tá passando o desenho Opa Isso Alguém caiu perto deles É Gacha Um desenho de Gacha pessoal É um desenho A motoca passando bem na hora da gravação Impressionante né Sempre tem motoqueira Impressionante Mas tudo bem Momento motoqueiro Ok Vamos lá Nemo Procurando Nemo Ah História do Aquário Uh História do Aquário? Não sei o que significa estoque Ah não consigo sair Eu concordo Parece divertido Não consigo sair Espera Tem que esperar Vamos começar um pouco tarde Você acha que O que você acha de ir pra cama? Podemos Podemos se vocês quiserem galera Eu tô com soninho Eu também tô com soninho Vamos pra cama Vamos 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 pra cama então Todos nós vamos pra cama Ahn Pera aí Should we last the way Jerry Ou deveríamos esperar o Bobbob voltar pra casa Eu acho que a casa tá muito bem Acho que a gente pode ir pra cama Vamos pra cama Vamos lá pra cima Com o Jerry Jerry Deixa ele mostrar onde é o quarto Tem que esperar Deixa ele mostrar onde é o quarto Não vem gente Eu peguei spoiler Vamos lá Jerry Ok Maravilha Nossa tem várias camas Que lindo Que quarto bonito São Peter Tem até uma cesta aqui pra fazer cesta Meu Deus Meu Deus Amei Você tem as luces Ai meu Deus Você tem as luces Vai que teste de dormir aqui ó Junto Dormi Aqui lá em cima Parece legal Vamos lá Dorme aqui embaixo Você dorme em cima ou dorme embaixo Vamos Beleza Eita Eu fiquei com a cabeça enfiada na sua cama Vai Vamos lá Play Tá falando pra gente jogar no quarto dele Vamos jogar ele Quer jogar alguma coisa Ou tem que arrumar Ah tem que brincar ele Falou pra gente brincar então Então beleza Vamos brincar Mas como que é gente A gente consegue brincar Clica duas vezes em alguma coisa Ah tá conseguindo Ah pegou aqui não Vai Errou Deixa eu tentar Não 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 Deixa eu tentar Nossa mas você pegou um bloco Ah eu peguei um bloco de Veres Peguei a bola Ó vamos lá Tchuk 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 Eu sou profissional do basquete Uhuuu Eu vou dormir Eu tô com sono Vamos lá Enterrada Errei Ok vamos lá Ah menino Pega minha cama não Dá licença Dá licença meu Vamos acender a luzinha aqui Ai vamos menina Dormir comigo Eu não tenho certeza Estamos jogando Brincando muito Talvez A gente não tenha escutado ela É talvez Será que a gente não escutou ela simplesmente Ok Tudo bem O alarme Tá desligado Alguma coisa assim Não sei Ok Isso me faz sentir mais seguro Ele falou com o alarme Tá ligado Então beleza O alarme tá ligado Não temos com o que nos preocupar Não é mesmo Sofia Ok Ok Apagada a luz Vamos para a caminha né Vamos para a cama Jerry Vamos para a cama Vou para a cama Uhuuu Que legal Eu não consigo dormir Eu também não consigo dormir Vai dormir embaixo Eu acho que ele quer que a gente brinca mais Será? Não Vou tocar a guitarra Ai conseguiu dormir Conseguiu? Vem dormir Vem Tô indo Beleza Vamos dormir O que será que vai dormir Espero que não aconteça nada aqui pessoal Espero que não aconteça nada Porque eu não estou a fim de jogar esse joguinho de terror Como se fosse um jogo de terror Beleza Mas eu não era de terror O chocolate foi dormir também Mas a vovó tem uma cara de brava Que parece que é um filme de terror Shhh Silêncio Silêncio Vamos dormir agora Vamos dormir agora A Sofia na cabia pessoal Hehehe Que bonitinho O meu cabeçudou Não olha que tá Cabeção Cabeção Vai tá botando assim Tem gente que tá dormindo assim Shhh 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 E pessoal Como o vídeo já tá ficando no tempo mais ou menos grande Nós vamos encerrar por aqui Vamos fazer a parte 2 à tarde Para não ficar muito grande e enjoativo para vocês Então as 4 horas da tarde sai a parte 2 dessa aventura aqui na cidade É a casa da vovó não é mesmo Sofia Tudo bem Então é pessoal se inscreve no canal da sua casa e tchau Beijo Tchau